Avessei a novinha na base, descendo em câmera lenta Já apaixonei e tem mó cara de problema Andraka ainda não sabe que vai virar meu esquema Tá cheia de pose, né? Cheia de pose Eu não sou vidente, mas eu já vou te explanar Vai senta marrenta, só que tu vai se amarrar Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Vai ligar todo dia querendo meu papapá Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Na pegada dos cria ela vai se viciar Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Vai ligar todo dia querendo meu papapá Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Na pegada dos cria ela vai se viciar Pode pá, pode pá, que tu vai se viciar Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá, que tu vai se viciar Pode pá, pode pá, que tu vai se viciar Avessei a novinha na base, descendo em câmera lenta Já apaixonei e tem mó cara de problema Mandraka ainda não sabe que vai virar meu esquema Tá cheia de pose, né? Cheia de pose Eu não sou vidente, mas eu já vou te explanar Vai senta marrenta, só que tu vai se amarrar Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Vai ligar todo dia querendo meu papapá Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Na pegada dos cria, ela vai se viciar Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Vai ligar todo dia querendo meu papapá Vai sentar e vai chanar, vai sentar e vai chanar Na pegada dos cria, ela vai se viciar Pode ir pra, pode ir pra, que tu vai se viciar Pode ir pra, pode ir pra Oi, pode ir pra, pode ir pra, que tu vai se viciar Pode ir pra, pode ir pra, que tu vai se viciar Obrigado.